A gente volta a olhar aqui para o Brasil. Informação agora de momento, subiu para 13 o número de mortos na operação policial no Guarujá do litoral de São Paulo, a operação que teve início no fim de semana. A ação foi desencadeada depois da morte desse sargento da Rota. É o Patrick Bastos Reis, de 30 anos. Ele estava fazendo um patrulhamento quando foi assassinado. O autor do crime, considerado um sniper do tráfico, já está preso e, de acordo com a inteligência da polícia, o disparo que matou a vítima foi feito a uma distância entre 50 e 70 metros. Após denúncias de abordagens violentas e até denúncia de uma suposta tortura por parte dos policiais, O procurador-geral de Justiça, Mário Sarrubo, designou três promotores da Baixada Santista para investigar essa operação. Nós aqui na CNN conversamos com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. Ele disse que a ação no litoral deve continuar por pelo menos mais 30 dias. Ele informou ainda que é possível que alguns policiais não estivessem portando as câmeras nas fardas no momento da operação. É importante a gente salientar e dizer aqui que nós temos duas operações e, na verdade, a soma das duas era uma grande operação só. Estava com a Operação Impacto Litoral acontecendo, com o emprego de efetivo, que não é de lá. O que é a Operação Impacto? É o aumento real do efetivo policial naquelas mediações. Então, nessa Operação Impacto já está acontecendo, acumulou-se a Operação Escudo, logo após o atentado contra os policiais que vitimizou o Soldado Reis. Então, a soma desses policiais é um efetivo muito grande. Então, me perguntava se todos os policiais estavam com as câmeras. Pode ser que algumas equipes não estivessem em virtude do acúmulo, policiais que estariam de folga e foram acionados para realizar o patrulhamento no litoral. Mas tudo isso está sendo objeto de análise por parte das polícias, nesse caso aqui da Polícia Militar. A gente volta a falar, então, sobre esse assunto com os nossos debatedores. Pois, Poit e Gabriela não estavam no primeiro momento do programa em que trazemos justamente a questão do uso das câmeras nas fardas dos policiais. Eu faço o mesmo questionamento que há pouco eu trazia para a Samanta e para o Tardelli com relação à obrigatoriedade desse equipamento. Há, inclusive, uma discussão de que esse uso obrigatório se tornasse uma medida nacional. Gabriela, o uso de câmeras nas fardas dos policiais deveria ser obrigatório? Olha, eu penso que sim, viu, Carol? A gente tem, inclusive, pouquíssimas câmeras instaladas, né? Começou-se a instalar câmeras nas fardas dos policiais a partir de 2020, que teve um topo de violência policial aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. A gente está gravando a CNN em São Paulo hoje. Então, houve um ápice de violência policial em 2020 e depois que foram instauradas as câmeras, várias pesquisas demonstraram que nos batalhões em que essas câmeras foram acopladas, a violência policial, as mortes cometidas em ações policiais diminuíram ali em média de 80%. Alguns pesquisadores dão dados de 80%, outros 85%, então vamos deixar aí numa média de 80%. Então, foi comprovado de que quando se coloca as câmeras, a letalidade policial em ações, em serviço, ela diminui. O problema é que foi em 2020, no governo Dória, depois o governador Rodrigo Garcia continuou investindo nas câmeras, mas agora, atualmente, esse atual governo me parece um pouco reticente com a permanência desse programa. E eu tenho também, aproveitando que você me deu uma palavra para falar sobre isso, eu tenho um pouco de preocupação. Eles dizem que haviam alguns com câmeras, não sei se todos teriam, né? Como foi essa operação, como ela foi montada, se havia alguém que estava com câmera, que a gente vai poder ter provas do que aconteceu. Mas o fato é que ontem, na coletiva, o governador e o secretário de Segurança Pública falavam em... Batiam o pé, que eram apenas oito mortos, e agora eles mesmos tiveram que voltar atrás, são 13 mortos na operação policial. Totalmente desproporcional esse uso da força, esse uso de vingança. Meus sentimentos pela morte do soldado que estava em serviço, deixou família, deixou amigos, e estava ali trabalhando, defendendo a sociedade, arriscando a sua vida para defender a sociedade. Mas não é dessa forma que as instituições, que as autoridades resolvem, fazem justiça, né? Com uma operação dessa forma, enfim. Estou aqui, porque eu quero falar de tudo. Você falou para eu falar de uma coisa, mas eu estou com vontade de falar de tudo, porque eu não estava no primeiro bloco discutindo esse assunto. Mas é isso, Gabriela. Aqui, você tem todo o tempo para falar o que você quiser. A ideia é justamente essa. O Poit, eu só faço aqui encaminhar. Inclusive, vou encaminhar agora para você, Poit. Também te ouvir com relação à obrigatoriedade do uso de câmeras, e até um pouco da tua experiência no legislativo. Quando a gente fala dessa obrigatoriedade de estados que usam ou não câmeras nas fardas, estamos falando de uma decisão estadual. Haveria necessidade dessa iniciativa partir do governo federal, uma lei nacional? Por onde seria o caminho caso essa determinação, de fato, acontecesse? Carol, os dados já demonstram que é benéfico a utilização de câmeras, inclusive para proteger o próprio policial. O Capitão de Rit já colocou aí, olha, que as câmeras sejam disponibilizadas para mostrar que houve confronto, que os 13 bandidos mortos morreram porque confrontaram a polícia, ponto. Essas câmeras, elas estão aí, inclusive, para proteger o próprio policial. Eu não sou a favor de o poder centralizado no federal, Carol, respondendo a sua pergunta. Sou a favor das decisões cada vez mais irem para a ponta, né? Mais Brasil, menos Brasília, com tudo. As leis mais no município, as leis mais no Estado. A gente tem um país continental, é exemplo dos Estados Unidos, tem o federalismo de fato, onde cada Estado tem leis e alguns diferentes das dos outros. Sobre esse caso, Carol, me permite comentar, respeitosamente, discordando um pouco da fala final da Gabi e do ministro Dino, desproporcional é o crime achar que manda, desproporcional é o crime andar com fuzil, é atirar a esmo num policial, aliás, não dá para chamar de sniper um rapaz desse aí que pegou uma pistola meio para esculachar, como diz na linguagem deles, e deu um tiro. Não é sniper coisa nenhuma. Isso que é desproporcional, é o crime achar que tem lugar que é ele que manda, que a polícia não pode entrar. Gente, todo o apoio ao governador Tarcísio e ao capitão Derritte. Todo o apoio, essa operação tem que continuar. E o que está acontecendo de confronto e apreensões, porque o que prendeu de droga, pessoas presas em flagrante, fuzil, capitão Derritte postou no Instagram dele, entrem lá, fuzil. Isso que é desproporcional. A gente não pode prender tudo de uma vez, não pode enfrentar tudo de uma vez, tem que enfrentar aos poucos. Não, vou enfrentar o crime aos poucos, que fique lá e que o enfrentamento aconteça, Carol. Aquele lugar está cheio de criminoso. É por isso que está acontecendo enfrentamento. A hora que entra um monte de polícia, o criminoso está armado. Se ele não se entrega, ele vai trocar tiro e vai morrer, porque o Estado tem mais força. Não adianta o crime achar que manda, gente. Não adianta. E eu queria pontuar duas coisas, Carol. Uma, a ouvidoria que está dando entrevista para lá e para cá, a ouvidoria da polícia tem que ser técnica. Respeito a história do ouvidor, professor Claudinho, mas tem que ser técnica. Ele fez algum curso? Ele entende do que é estar no fronte? Porque o ouvidor, filiado ao Partido dos Trabalhadores, que já foi candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, se ele tomar algumas decisões que podem suspeitar ser políticas, aí não dá. E aí, um dá um número, o outro dá um outro. E a segunda coisa, o mesmo ouvidor fica aventando a possibilidade de, olha, tem suspeita de tortura, tem policial encapuzado. Gente, policial encapuzado nas tropas especiais é padrão de segurança. Por dois motivos. Tem problema nenhum, tanto no GER, na Polícia Civil, quanto no COI, na Polícia Militar, para proteger a própria segurança e integridade de um policial que está combatendo traficantes. E ali ele representa o Estado, não é a pessoa física, pessoa física não para o traficante identificar ir atrás da família dele. E como EPI, para concluir. Aquelas balaclavas, não tem nada de capuz, não é bandido. É balaclava de Kevlar, de outros materiais, para proteger de estilhaço, de troca de tiro com bandido. Então vão desmistificar, não tem nada de sniper, não tem nada de policial encapuzado como se fosse errado, sabe? E não pode ter politização. Assim como algumas conversas, inclusive debatendo com o ministro Zé Eduardo aqui, ele falou, olha, a decisão, o trabalho da polícia tem que ser profissional. Não pode ter revide, não pode ter vingança e não está tendo nesse caso. O trabalho da ouvidoria também tem que ser profissional. Não pode levar, independente da ideologia que o ouvidor tenha. Cada um tem a sua. Mas na hora de exercer esse trabalho, ele tem que ser isento de qualquer ideologia, Carol. Politização, Tardelli. Você observa quando falamos sobre essa operação no litoral de São Paulo? Eu não tenho dúvida. A gente tem que voltar a estabelecer algumas coisas. Oito mil pessoas moram naquele lugar. É um bairro pequeno, é um bairro miserável, de gente subremunerada. 600 policiais subiram, mais a tropa de choque agora está descendo. Eles querem o quê? Em qualquer lugar do planeta, quando você chegar numa solução de 13 mortos, esta solução vai ter um nome, isso é chacina, isso é um massacre. Nós estamos atirando, todas essas pessoas foram julgadas, condenadas, para saber se eram bandidos ou não, mataram um esquizofrênico. Há relatos aqui trazidos, colhidos até por jornalistas que foram lá conversar com a população, de gente, sim, sendo torturada. De gente que teve o filho arrebatado no colo e ser morto logo em seguida. De pessoas ouvindo, aterrorizadas, ofensas terríveis feitas pelos militares, que os ameaçam abertamente. É uma operação de retaliação. Isso não é policiamento. Policiamento, saber quem cometeu o gravíssimo crime de matar o policial militar, é um trabalho de investigação. Não é a polícia militar que vai fazer isso, é a polícia civil, é a polícia judiciária. Não é arrebentando portas de barraco. Não é aterrorizando as pessoas. Para quem essa população vai correr agora? Ela não tem proteção alguma. Todos os 8 mil moradores do Morro São Bento são suspeitos. Todos eles são traficantes da visão da PM. Aquele que matou, nós estamos vendo uma inversão absurda de situações. Aquele que disse, assumiu ter matado, grava um vídeo pedindo para o governador parar de matar os seus vizinhos de comunidade. Nós estamos, o governador perdeu completamente o sentido das coisas. Lá dentro, muitas dessas pessoas lá devem ter votado nele. Nós não podemos, em hipótese alguma, tratar 12 mortos e vai aumentar esse número? Já falamos em 13. 13, vai aumentar esse número? Porque eles estavam prometendo 60 quando eles invadiram? Dizeram, olha, isso é normal, estamos combatendo o tráfico, foi apreendido droga, foi apreendido... Olha, todos subiram com colete à prova de bala. Por que todos não subiram com a filmadora? Olha, não tem filmadora para todo mundo, sobe só quem tem filmadora. Nós estamos falando de uma comunidade pequena e paupérrima. Olha, mas uma policial militar foi atingida hoje. Abriram o rastro da violência. O governador, o secretário de segurança, o secretário de RIT, na minha opinião, na minha concepção, eu falo isso agora como criminalista, que eu acho que eu posso um dia ter sido, está tangenciando, sim, um processo por homicídio grave. Ou ele para essa matança, ou ele vai ser responsável por ela. Quem pode deter isto? Quem tem o comando da operação? O soldado que está lá não pode se recusar a entrar no morro. Quem pode fazer isso? Quem pode dizer, olha, já pegamos o autor do disparo, já aterrorizamos a população, Agora, vamos voltar, já mostramos quem manda. Agora, vamos permitir que as pessoas possam retomar suas vidas comuns, as vidas cotidianas. As crianças precisam ir para a escola, as empregadas, as fascineiras, os cerveiros de pedreiro, os que vão vender coisa na praia, precisam ir trabalhar. Eu tenho que andar na rua sem saber como me comportar adiante de um policial com um fuzil na minha frente. Nós precisamos ter direito à vida comum. Eu só quero lembrar, me dá mais um segundo. Roberto Jefferson jogou granada de prego nos agentes da Polícia Federal. E foi negociada a prisão dele. Imagina se solta um traque lá no morro do São Bento hoje. Vão morrer 300. Onde se achou arma em profusão? Droga em profusão, no condomínio Vivendas da Barra. Alguém invadiu, 800, 600 policiais militares invadiram o condomínio de Bacana? Claro que não. Agora, quem mora no morro, parece que não tem direito. A privacidade, a invasão, a inviolabilidade de domicílio, ao direito de ir e vir. Tem que correr de bala, tem que correr de tiro. Vou dizer uma coisa. Não estou sendo catastrofista, não estou sendo, não. O secretário derrite que se previna. Se as coisas começarem a evoluir assim, se essa promessa for cumprida, nós já sabemos a de quem cobrar. Tardelli, desculpa, aqui a gente está participando do debate, então preciso colocar uma ponderação. Claro, você é um querido. Por favor, vamos lá. Preciso colocar uma ponderação, porque do jeito que está sendo falado, Tardelli, embora você fale que não quer ser catastrófico, está colocando a população com medo da polícia. parece que a polícia é do mal. Mas invadem 600 pessoas, eu vou pensar o quê? Não invade, não é a minha... Não é a operação policial contra criminoso armado com fuzido. No alto da Lapa, no alto da Lapa, eles não vão entrar. Três considerações. Se tiver criminoso e bandido no alto da Lapa, vão entrar. A polícia entrou no condomínio Jardim Acapulco, no Guarujá, e prendeu um cara que tinha mais de 60 quilos de cocaína lá. Não foram 600. 60 quilos de cocaína lá. Não foram 600 policiais, deram um tiro. Era um cara. Não mataram 13 pessoas. Esse cara ofereceu resistência à prisão. Foi um cara que deu tiro também. E outras três coisas, que para mim é muito perigoso a gente falar dessa forma aqui. Gabi, a polícia não voltou atrás na contagem. A polícia afirmou que tinham 8 mortos, e agora subiu para 13. Quem estava contando errado era a ouvidoria. E a própria polícia questionou a ouvidoria na época, que falou que eram 10. Então, a polícia em nenhum momento... Eles aumentaram para 10. A polícia em nenhum momento voltou atrás na contagem. É o que eu acho que a gente pode assumir coisas aqui que não são verdades. A gente tem que checar o que a gente está falando. ...que eram 8, aí corrigiram para 10, e agora falaram que subiu para 13. Não, não, mas corrigiram ou voltar atrás... Eu acho extremamente temerário... Mas falar em corrigir, cara, Gabi. Notícia de sexta-feira. Vamos aqui organizar, então, Gabi. Só terminar de falar, Gabi. Eu estava pessoalmente ali comandando essas operações. Eu concordo muito com o Tardelli. Extremamente temerário, porque quem estava ali comandando pessoalmente a operação, e eles dizem em disputa de narrativa, mas para quem me parece que está também, quem está dando narrativas e não fatos, é o próprio governo, né? Porque o governador e o secretário, antes mesmo de se apurar, de se investigar, não é normal a letalidade policial. Não é normal que a polícia mate pessoas, né? Você precisa investigar, não é normal. Pode ser... Existe legítima defesa? Existe. Pode ser que eles foram atacados e que tiveram legítima defesa. Mas para isso, se instaura uma investigação, um procedimento para verificar em quais circunstâncias, verifica se havia câmeras, verifica se o nome das pessoas que foram mortas nessa operação, quem eram, né? Por enquanto, estamos aqui só discutindo diz que me diz que, né? Eles dizem, afirmam, e isso que eu acho muito preocupante, afirmam sem sombra de dúvidas, né? A gente pode ver pela coletiva de imprensa, que, ah, não houve erro, não houve falha, temos confiança no que disseram os policiais após a morte de 13 pessoas, né? Então, a segurança pública, o normal é que ela proteja as pessoas, não que ela mate as pessoas. Se ela mata, é uma exceção. Legítima defesa. Estava sendo atacado, tive que me proteger. Corretíssimo. Agora, o governador e o secretário de segurança pública acham extremamente temerário eles não falarem com cautela. Posso concluir a minha fala, por favor? Estamos falando, é, aconteceu isso e pronto. Bem, então aqui, para organizarmos o raciocínio, Tardelli já concluiu o que ele vinha colocando para a gente, Gabriela também fez aqui a sua segunda ponderação. Poit, você tem o direito à palavra, rapidamente. Primeiro, em nenhum momento, a segurança pública do Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, voltou atrás ou corrigiu. Ele deu o dado correto. É importante, antes da gente colocar palavras ou induzir alguém a achar, ah, voltou atrás, ninguém voltou atrás. Vamos pedir o relatório da ouvidoria e ver quem é que corrigiu quem. Porque quem estava errado era a ouvidoria. Estou falando com propriedade agora. Então, vamos pegar o relatório da ouvidoria para ver quem corrigiu quem, antes da gente dizer que o governador falou um dado errado e voltou atrás. Outra coisa que foi falada aqui, e eu preciso me posicionar, porque senão quem cala consente, parece que eu estou concordando com o que está sendo falado, que falaram que iam matar 60. Aí, com todo o respeito, discordo de você, quem falou que iam matar 60? Todas, todas. Não, mas isso é informação oficial. Não dá para a gente falar um negócio aqui como se fosse informação, como se tivesse uma prova que isso aconteceu. E, por último... A história oficial, Ponte, negava... E, por último, eu acho que a gente tem que falar com muito cuidado sobre o secretário de Ritchie, como se ele fosse sofrer alguma represália. Ou, olha, ele está tingenciando, cometeu um crime. Eu acho que isso é uma acusação que pode beirar algo grave também. Não estou acusando. Eu sei. Estou ponderando ele. Quem soube para acusá-lo? Se eu pudesse, eu acusaria. Eu sei, mas eu vou ponderar aqui porque eu não concordo com essa fala. E é algo muito grave da gente falar aqui sem dados e fatos para comprovar. Era isso que eu queria falar, Carol, porque eu não posso escutar isso e ficar quieto. Feitas as ponderações, Samanta Maier. Vai sobrar para você, então, concluir aqui essa nossa roda, justamente pelas questões colocadas. Há pouco, o Tardelli trazia ali números para sustentar seus argumentos. Queria também uma avaliação, uma leitura sua com relação a essa operação no litoral de São Paulo. Ela foi desproporcional ou parece ter sido desproporcional como chegou, inclusive, a publicamente se manifestar o ministro da Justiça, Flávio Gino? Bom, Carol, com todo respeito, eu vou discordar da Gabriela e do Tardelli concordar com o Poit. Não foi desproporcional. É uma operação que vai combater o crime organizado. Desproporcional é você assassinar um policial, atirar pelas costas de outra policial. Isso é desproporcional. É o narcotráfico e o crime organizado no comando. Essa é uma operação que precisa de um grande contingente. Está subindo uma comunidade que está tomada pelo crime organizado. E eu acho que a gente está tendo uma infração de valores. Ou seja, a polícia entrar numa comunidade não aterroriza a comunidade. O que aterroriza a comunidade é ela ser dominada pelo crime organizado. É uma mãe não poder levar o seu filho para a escola porque o narcotráfico está dominando. A hora que a polícia chega, ela dá segurança. Se eu tenho polícia na rua, eu tenho segurança. A gente não pode partir do pressuposto que um policial sai da sua casa para matar pessoas. Isso não existe. O policial está lá para garantir a nossa segurança. O que a gente não pode admitir é que policiais militares sejam executados e que o crime organizado e o narcotráfico tomem conta de verdadeiras regiões do nosso país. Então, a gente precisa de uma resposta dura. Claro que o objetivo da polícia militar não é matar. Mas, às vezes, no confronto isso acontece porque eles têm grandes armamentos. Eles querem dominar essa região. Então, é uma operação que visa desmantelar o crime organizado e garantir a segurança dos trabalhadores, das pessoas que moram no morro. A polícia militar não está contra os moradores. Ela está ali combatendo o crime organizado. E eu acho que a fala do secretário de segurança foi muito correta e muito honesta ao dizer, olha, podem ter tido policiais que estavam sem a Câmara porque foi numa operação onde tinha mais contingente do que efetivamente existir Câmara. Ele foi muito honesto. Mas os que estão com as Câmaras vão ser investigados e os abusos vão ser punidos. Tanto a postura do governador quanto do secretário foram absolutamente corretas. A gente precisa defender a polícia. Ninguém defende a polícia aqui. Essa instituição, hoje, os policiais têm que esconder que são policiais porque, se num assalto descobrirem que eles são polícia, eles são executados. Então, a gente precisa repensar quais são os valores que a gente quer para uma nossa sociedade. E o que o governador colocou foi o apoio à polícia militar e à operação. E ninguém aqui está fugindo de eventuais investigações em relação a abusos. Mas está defendendo aqui o combate ao crime organizado porque há muito tempo o Estado vem sendo omisso nesse sentido. Obrigado. Obrigado.